É pelo amor e pela missão Porque eu venho aqui e pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... Tipo assim melanina, o bagulho é sério né meu mano Bora para, para, de fofoca O que eu conheço é melanina parioca Com pané do Flamengo, que é viciado, ribeira Pra cê ver meu mano como eu vou além Você é o oi, que na moral Oi quem? Pega a visão da RF Vou chegando e vou fazendo agora Esse que é meu procedimento Tranquilidade, hoje é sua queda Ele é o oi quem? E você, oi que merda? Aí amigo, manda sua resposta Tranquilidade, eu pego os dois e prometo Pra tu lhes postar Sem essa de oi, é zero no boletim Porque a sua rima é falha igual a ti Tranquilo, cê sabe que não é conto de fase Estudante paga de intelectual, mas não mata nada Dano, eu vou falar, para de falar besteira Se minha rima fosse de minha rima é sem fronteira Aí tu pode tipo assim, bagulho é sério Minha rima não é privada, só tu fala cabaneiro Tu é estudante meu amigo, porque eu vou falar pra tu Quantas coisas vai ser que deu? Se eu quero responder, tu quer dar o cu Aí, 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 aí 51 mais 51 Aí ó 51 mais 51, eu vou te dizer É 102, tu aqui senta, que é você Aí parceiro, olha só, é 102 Porque tu senta agora e senta depois Aí, 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 aí Caralho, mais decorada que porra Árvore de Natal, mais tranquilidade 51 mais 51, né Aí, aí 51 mais 51 Aí ó 51 mais 51 é fato GTA fez mais frente e sentou em 24 Aí amigo, é trofoneidade Eu continuo mandando e mantenho a integridade Temática, você mostra o conhecimento Tem 51, eu tô pesado Pique os 300 Para acabar contigo, sabe que é de uma vez Desse pensamento lento que é de burro Aí, faz triste ali na hora Para de mandar rima pronta Tu deixei de conta Tu já sentou e perdeu as contas O bagulho é sério na moral Você perdeu as suas contas E foi pujado tentando calo Aí, meu mano, prestalei a minha conduta Eu sou almirante Estudante é fraco Ele é recruta Você é fraco Falou de macete Você é recruta No quartel Deixa cair o sabonete Aí, amigo Sem caô Vem fazendo improviso Amigo, sem complô Olha só Sem caô É o almirante Do pilotão Dos amigos Mamavô Sem mamavô Esse é MC O cara que aqui te desgraçou Se você não entendeu Agora vai perder Nenhum dos dois Vai conseguir aqui merecer Que mané O sabonete no quartel Meu camarada Tudo tem a profissão De embudo e dois espadas Banho Entrou pro Guinness Book Tá acostumado Viciado em dar seu erro Na moral, estudante Abaixa o seu ego Voou espirma no seu olho E acabou que o suco cego Pega a visão Então toma a resposta Fala de avô Pra mim, cê sabe Dá uma bosta Rapaziada Mais uma matada da noite Eu quero barulho Para quem gostou Mais da rima De esse estudante Oike Barulho Barulho Para quem gostou Mais da rima De almirante César Barulho Para almirante César Barulho Estudante Oike Amirante César Fala tu Mão pro alto Almirante César Mão pro alto Estudante Oike Tá incongruente O barulho Deu pra eles A mão Deu pra eles César Querem fuder Os apresentadores Todo mundo concorda Se o grito Deu pra um A mão Deu pro alto Barulho Barulho Deu O Aldo Deu pra ver Que esses dois Não demonstraram cultura Vou fazer o favor De botar na sepultura Porque sei que comigo Nenhum dos dois aguenta Conteúdo na batalha Então se orienta Para de caosso a boneca Dupla Almirante Cesta Ele nunca viu xereca Olha o bivadinho do cara Pagulha serva né meu mano Para Deu sentar na cabeça Oike Na moral é gay Ele é trobo caviar E não tá cuidando ninguém Olha só meu mano Faço a navalha Essa caveira É você depois dessa batalha Ah Eu tenho cultura Essa caveira Na minha camisa É a sua caricatura Aí amigo Eu te mando pra outro zônio Caricatura E eu dou Catura do demônio Falou do meu bivode Repara Pra cada pelo do meu rosto Eu vou dar de soco na cara Pra ver se você cala essa boca Que vem marcar aqui Mas infelizmente na rima Marca a boca Eu não entrei pro classe A Eu pego a armina O classe A nasceu da minha rima Aí otário O bagulho é sério mesmo Aí Tu vai dar soco na cara Tu vai provar seu veneno Nessa rima meu amigo Na moral vou te falar Você tá crescendo Mas é na sombra lá do P.K. Então dá na visão Pela desde manhã Botou minha foto O estudante é meu só Aí amigo Tu mandou caô Pior você que ficou famoso Depois que mamou Te lavou Aí parceiro Então não tem controle Tu sabe que o estudante Na tua casa te matou Barulho pro terceiro Leão Foi foda Calma aí Depois se beija Calma aí Almirante e Cesar Contra estudante e Oike Só pode haver um campeão Desta batalha Sem essa de quarto round Vamos votar direitinho Vocês pediram o terceiro round Então faz barulho Quem gostou da rima E do freestyle De estudante e Oike Barulho Quem preferiu a rima De Almirante e Cesar Almirante e Cesar Estudante e Oike Almirante e Cesar Classificados para a próxima fase Obrigado